Salve galerinha, bem vindos a mais um canal da Escola Rivers, Daniel Rivers falando, diretor e professor aqui, muito prazer pra quem não me conhece Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho porque hoje a gente vai falar sobre síndrome do impostor Então você é artista 2D e 3D que já desconfiou que tem essa parada, né, tá sempre se boicotando, sempre se achando merda Senta aí, pega o seu chocolate quente, sua cervejinha, sua água de coca aí e bora bater um papo sobre isso Gente, reforçando, né, já falei nos vídeos anteriores, eu fiz um sobre ansiedade e outro sobre burnout E é literalmente minha opinião, um bate-papo, tá, então sinta-se à vontade pra deixar nos comentários aí Sua opinião, concordando, discordando, não tem problema, pode deixar like, dislike também O importante é vocês reagirem, né, eu gosto de debater sobre esse assunto, né E o seguinte, não só eu não sou psicólogo, como essa é literalmente minha opinião, tá Ó, minha mesa aqui tá livre, eu não tenho nenhum bloco de notas aqui, eu não preparei script, eu não preparei script sobre essas paradas No máximo, alguns aí, tinha muita coisa pra falar, eu botei tópicos pra eu não esquecer, pra eu falar tudo, tá Mas esse aqui, por exemplo, é literalmente minha opinião, né E eu como professor, sempre tenho mais ou menos um começo, meio e fim das ideias, de tudo que eu vou falar Mas mesmo assim, não é um texto preparado Então vamos lá, gente, sobre síndrome do impostor, né Pra quem não... eu não vou dar nenhuma descrição técnica pra caramba aqui, psicológica e tal Mas basicamente se trata quando o artista 2D e 3D ali, ele se boicota pra caramba Aquele famoso momento onde você abre um Pinterest, um Artstation, um Behance, o próprio Google Imagens Pra pegar referências, peço perdão pelos barulhos da minha cadeira aqui Eu juro que eu já passei óleo, já passei um monte de coisa e ainda fica fazendo barulho, enfim, vamos lá Então você vai fazer, né, a sua referência, a sua busca iconográfica, né Fazer ali o seu arsenal de imagens, né, ficar procurando várias imagens ali pra se inspirar Pra fazer o seu trampo, a sua escultura, o seu 3D, a sua ilustração digital, o seu mate paint, seja lá o que for E você começa a se achar um merda porque você começa a se comparar A síndrome do impostor, ela tem muito essa lacuna, né, importantíssima que é o tal do se comparar o tempo todo, né Cafézinho, né, pra ajudar a acordar Então tem muito esse lance de você se comparar e não se achar bom o suficiente, né E mais uma propriedade que eu sempre entendi muito importante sobre a síndrome do impostor É que é muito importante definir que nem sempre é verdade, né Às vezes você tá, ou você tá no começo e é injusto você ficar se colocando em paracomparativo assim Você ficar se colocando pra se comparar E às vezes você tá bom já o suficiente, ou você tá se comparando com uma pessoa que tá muito acima de você Né, um artista, um homem ou uma mulher aí que tá muito mais tempo do que você no mercado Você acabou de estar, você deve ter menos de um ano de estrada e tá se comparando com o Cris Costa da vida E aí você, a sua mente, às vezes você não verbaliza, mas a sua mente começa a falar a coisa do tipo Eu nunca vou chegar lá, eu não consigo me ver Aí às vezes chega uma oportunidade assim E aí você fala outra frase que ela é quase irmãzinha, é um primo distante da primeira aí, né Que é, eu jamais imaginei que eu teria chegado aqui Jamais, eu já, fui pego de surpresa Nunca consigo, nunca consigo me imaginar trabalhando onde eu tô agora Isso é, são braços da síndrome do impostor, né E a síndrome do impostor também Ela desperta, pelo menos comigo, né Tô falando sobre coisas que acontecem comigo, né Eu percebo muito que ela vem do nada, assim, devido a uma frustração Então vamos supor assim Você até aí fazendo o Zebranche, né Tá estudando lá, alguma paradinha, você tá estudando numa ordem saudável Que eu, ou um Rafa Souza da vida, ou um Gilberto Magno lá Você lá colocou como ordem de estudo, né Então tá lá, você faz primeiro esse exercício, esse, esse, esse E aí a sua ansiedade vai lá e se coloca, né, um pouco mais à frente Fala, não, acho que eu já tô pronto pra fazer coisa tal Aí você vai lá e escolhe um exercício que ele tá mais avançado pro seu nível Você começa a fazer, você começa a apanhar Porque aquilo tá oferecendo obstáculos, barreiras Que você ainda não tá, ainda não tá no alcance Né, você ainda não vai conseguir alcançar E o que você faz? Você desanima total Né, você vai lá e larga a caneta assim E pega e fala, pô, eu não vou conseguir isso aqui E aí você começa a fazer um show de autos adjetivos aí, né Você começa a se xingar, você começa a falar que você não tá paro Você não tá pronto pra aquilo e tal E aí, enfim, meu recado pra você aí Tô pegando assim pra não fazer propaganda Que agora que eu me toquei que eu tô com uma xícara de outro lugar aqui Enfim, né Mas o que eu tenho pra falar pra vocês é que Primeiro de tudo é normal sentir isso Eu tenho comigo que essa área, essa nossa área aí de artistas aí 2D, 3D aí Animadores Até áreas vizinhas aí, né Editor de vídeo Fotoshopeiros aí Galera que trabalha com identidade visual Arte, arte, né Gente que faz desenho a mão Escultura em clay Eu acho muito recorrente isso aí A gente se compara, a gente se cobra Mais do que cobra os outros Eu já vi chefe Bons chefes Bons patrões aí Bons líderes Que eles tinham mais auto Muito mais autocobrança do que cobrar os funcionários, né Isso tem a ver É um braço também da Síndrome do impostor, né Então Eu gosto até do nome Síndrome do impostor, né Parece que você tá Você tá enganando Você é um impostor Mas é uma síndrome Porque na verdade Você não tá Não é nada disso aí, né Mas o que eu tenho que falar pra vocês É que sim é normal Mas não é porque é normal Que você tem que se acomodar Assim como eu falei anteriormente Sobre a ansiedade e tal Quero falar sobre outros temas Com vocês e tal Mas é Nunca achar normal Tudo começa Quando você entende Que é comum isso acontecer Mas você não vai aceitar isso pra você É aí que você se torna um vitorioso É aí que você se torna uma pessoa Que pelo menos subiu o primeiro degrau Uma pessoa que já começou a vencer Entendeu? Você não alcançou Aquele ideal que você tem em mente A sua cobrança Ela é tão severa Que você bota um superman Uma supergirl Na cabeça, assim E você não vai conseguir Alcançar isso da noite pro dia Mas só o fato de você reconhecer Um defeito Entender que é normal Porém não se acostumar Com aquilo, né Aquilo Você tá dando com uma certeza Que não faz parte de você Deixa eu dar um fôlego Eu tinha que pausar o vídeo Pra investir alguém lá na porta A gente vai até que vai lá Dar um gole de café, né Então de um modo geral Você já tá se tornando vitorioso Quando você não aceita aquilo E entende que aquilo Pode se tornar um problema Essa é a sua primeira vitória Entendeu? Então eu tô tipo assim Acho que a minha melhor solução Que eu posso oferecer pra vocês Como Só um artista velha guarda Tá? Não como alguém Que trabalha com medicina Que estuda medicina Minha melhor Sugestão pra vocês é Lidem com o artista do mesmo porte Lógico Tem ali No seu quadro Eu já vi gente que até imprime Assim os trabalhos E coloca no mural Assim referências, né? André Castro Gabriel Bona A Cris Costa Vai colocando ali A galera ali E vai se tornando Com uma inspiração, né? Rafa Souza Tá, tá, tá Gabriel Dioniso Vai colocando ali Pra você poder se inspirar Se equiparar ali, né? Mas no seu dia a dia Aquilo ali é uma meta Aquilo ali é o futuro O hoje Você ainda não é No porte desses caras Você tem que pelo menos Lidar com gente Mais ou menos no mesmo nível Um pouco abaixo Um pouco acima Ficar sempre no mesmo nível não Então eu recomendo muito Você estar em grupos de Discord Comunidades de Discord Servidores Convido vocês a entrarem no nosso Se eu lembrar Eu juro que eu coloco aqui Na descrição Se eu esquecer, gente Cobre aí nos comentários Que eu coloco o videozinho O videozinho O linkzinho do nosso Discord Fica trocando ideia Fica em chamada com esse pessoal É legal porque assim Geralmente nessas chamadas Você compartilha a sua tela Você compartilha o seu trampo Você mostra um pouco Do que tá rolando No seu trampo No seu dia a dia Você mostra um projeto Que você tá trabalhando Então vai rolar uma cobrança Dos outros É uma novidade, né? Pra quem tem sido Impostor Você só se cobra Você vai começar a reparar Que as pessoas vão começar A cobrar Pô, e aquele Seu Homem-Aranha lá Você parou por quê? Saca? E meu Eu não sei vocês Mas isso me faz muito bem Quando eu recebo Uma cobrança dessa Assim eu fico Caraca Esse projeto Alguém lembrou dele Alguém viu Eu postei um hip Lá no Instagram E tal E fez toda a diferença Outra sugestão Que eu tenho Outra dica É você sair um pouco Ali Desse fundo do poço Tenha 10 segundos De moral Com você mesmo E posta essa parada No Instagram Posta um hip Do que você tá fazendo No Instagram Pode estar Bosta que for O Instagram Ele tem essa liberdade De postar Posta um hip Seja lá Quanto for Depois você apaga No pior dos casos Se tiver muito zoado Depois você apaga Mas você precisa De algum feedback Feedbacks ajudam É lógico Precisa ter aquele Aquele quesinho De maturidade Porque as vezes As críticas vão doer No fundo da alma Se for uma crítica Construtiva E tal Depois eu posso até Fazer um vídeo Sobre Feedbacks Ter maturidade Pra ouvir E tudo mais Mas de um modo geral Gente A ser do menino Postor Ela tá aí Ela vai atacar você E você não pode Assim como eu disse No vídeo de ansiedade Isso é um leão Isso é um animal Que tá dentro de você E você não pode Deixar ele Tomar conta Você não pode Deixar ele Evoluir o pokémon Você não pode Deixar isso Tomar conta de você Inclusive Porque você vai se tornar Uma pessoa repetitiva Todo dia O mesmo discurso Não consigo Não faço isso Não isso Não isso Não isso Eu 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 Você não vai sair Você vai ficar Sempre pagando pau Para os outros E se diminuindo Entenda que Ninguém vai botar Uma Ninguém vai botar A mão Para te ajudar Vai ter gente Que vai estender a mão Eu sei Mas nunca conte com isso Eu sei que Aqui na nossa área É muito unido Eu já vi gente Estender braço Para tirar a gente Do fundo do poço Eu sei Mas não conta com isso Eu estou aqui Para ajudar vocês Vocês podem contar comigo Pode me chamar no discord Pode me chamar no instagram Eu adoro fazer isso Eu curto fazer isso Mas enfim Fingindo que essas pessoas Não existem Para você furar essa barreira De pagar pau para alguém E você se diminui Esse meio aqui É você Quem vai estender a mão Ali Para você Pelo menos Parar esse ciclo E fazer uma nova tentativa Realizar uma nova tentativa Eu vou tentar Pagar menos pau para alguém Parar de me xingar um pouco E só sentar a bunda E fazer um trampo Né Eu já vi muito artista Falando Esse lance de Senta a bunda e faz Eu já ouvi da boca De uns quatro artistas diferentes Já vi o Igor Cato falando Rafael Souza falando André Castro falando Tem que sentar a bunda E fazer Entendeu Vai ter vezes Que você vai ter que agir Acima do seu emocional Acima do seu psicológico Você está aqui Se boicotando para caralho Você pode continuar Se achando merda Mas vai ser uma merda que faz É uma merda que tem mão Pega na caneta da tablet E faz a porra de um 3D Faz a porra de um 2D É uma merda É uma merda que faz o trampo Entendeu Então assim Isso é o início É gambiarra Não é o ideal Você continuar se achando merda Eu acho extremamente negativo Mas no início Para uma merda Que não faz porra nenhuma Porque fica no sofá Vendo entai Vendo o caralho que foi Vendo porra de vídeo De react Vendo Sei lá Putaria no Instagram Para uma merda Que faz isso aí Para uma merda Que pega a caneta E faz alguma coisa Eu prefiro Eu acho muito Muito mais sensato Para a sua carreira Inclusive Então Minha dica é Além dessas que eu falei Just do it Baixa aí Olha o gato lá Fela da mãe Depois do meu sofá Fica todo lascado Como diria Não é o Shia LaBeouf Just do it O que que significa a frase Just do it Para para analisar ela Just do it Por que que tem um just Uma coisa é o do it Faça O just Ele me vem Me parece que o cara Ele está ouvindo Muito um choro De alguém Desesperado Alguém que está Se boicotando Para caramba E O cara se irrita Ele fala Só faz Just do it Pegou? Então Eu reparo muito Esse tipo de coisa Uma frase Que às vezes Alguém coloca uma frase Uma palavra Antes E essa palavra Ela dá uma outra Conotação Para fazer toda uma Ela dá toda uma ênfase O just do it Ele é um soco Em cima da mesa Faz essa porra Caralho É isso Eu não vou analisar Com esse vídeo Estou falando palavrão Então tem Você tem que ficar Puto com você mesmo O André Castro Uma vez falou isso aí Eu estava entrevistando Lá E eu sempre faz Aquela perguntinha Na madica Para a galera lá E se vocês voltarem No vídeo lá Ele falou isso aí Ele falou do tipo Está faltando O ódio da galera E aí o que que é Esse ódio Que ele estava querendo dizer Me pareceu Se ele quiser me corrigir Qualquer hora aí Me pareceu muito Do tipo Está faltando você Ter ódio consigo mesmo Aquele ódio Aquele ódio bom Que é você pegar A tablet Com raiva Bota em cima da mesa E fala Eu vou terminar Essa porra É um ódio É um ódio determinado É um ódio com objetivo É um ódio com meta Saca? Então assim Você está só com emoção Chorando Chorando Se boicotando Caralho da quatro Pô Mete um um em cima da mesa Tenta fazer isso uma vez Você que está me ouvindo aí E fica só se dando justificativas Meu Tenta uma vez Duas vezes Três vezes Só pegar o negócio E terminar Seja sensato Pega um trampo Que dá para você terminar Pelo amor de Deus Não vai querer fazer o Batman Com um milhão de adereço Aquela versão do Batman Que é cheia de armadura Começa simples O menos é mais Começa simples Faz um personagem Que você sabe Que você vai conseguir terminar Não está conseguindo Começar do zero Dando uma esferinha E tal Pega uma base e mexe E termina ela Mas se terminou É ideal Você ficar se acostumando Com base e mexe No início Para quem está estudando Não Mas cara Você tem que saber Ponderar os seus estudos Uma coisa Quando você está Bem psicologicamente Você quer ponderar Um estudo Que é do começo Ao fim Você quer estudar Proporção Anatomia Detalhe fino Poro Isso é uma coisa Você está bem Na cabeça Agora você está Pegando leve Com a sua cabeça Porque você sabe Que o bagulho Está louco O negócio Não está para brincadeira Então você vai lá E elabora um exercício Que não é exatamente ideal Mas ele te tirou Do fundo do poço E eu Se esse trampo Ficar bom Eu nem tiraria Do portfólio Porque alguém Pode até ser Que alguém Um idiota Sempre comenta Pô Mas você A partir de uma Base Mesh Tem uns bunda mole Você que fica aí Falando essas merda Você é um bunda mole É isso que você é E você fica falando Isso para as pessoas Você não sabe O que está passando Na cabeça da pessoa Você está querendo Fazer um feedback positivo Para a pessoa Para levantar a pessoa Do buraco Ok Se você fala De forma gratuito Você é um bunda mole É isso que você é Tá É Eu não tiraria Isso do portfólio Porque Pô Até tatuaria o negócio Esse negócio Te tirou Do fundo do poço É uma arte Que marcou tua vida Te tirou do fundo do poço O meu Homem-Aranha Quando é de pular É exatamente isso aí Eu estava me sentindo Merda do merda do merda Caiu a oportunidade Para eu fazer Aquela estátua lá Eu terminei Em quatro dias Meu colega Allan Ele terminou lá A parte dele também Né Mas a minha parte De anatomia Ali de escultura Eu fiz a parte de escultura Foi quatro dias Serviu para levantar Minha moral Serviu para levantar Do tipo assim Pô eu manjo De anatomia Caralho Eu manjo de pousar O personagem Eu manjo de proporção Entendeu Teve muita coisa ali Que foi do zero Né Então Pô Para mim Fez muito bem Cara Eu tatuaria Aquilo lá fácil Como um marco Na minha vida Foi um marco Assim Foi do tipo É Eu sirvo para alguma coisa Eu ganhei Esse domínio Postou de uma vez É que nem você falar Que você terminou Street Fighter 2 Você terminou Dark Souls Assim É difícil pra caralho Mas eu consegui terminar Saca É um marco Virou um É um negócio seu Muita coisa que eu Tenho tatuado aqui também É registro Meu Não é só o personagem Não é só o Venom Spawn Lobo Tem muita coisa Que é minha Tem muita coisa Que é É uma mensagem minha Tem alguma coisa Que eu simpatizo E só eu preciso saber Não preciso ficar falando Para todo mundo Porque senão o pessoal Vai começar a entrar No quê do personagem Não, mas de acordo Com a KQ e tal Isso não existe mais Eu falei Caguei O bagulho é um bagulho meu Eu venci aquela parada E esse personagem também Pô, me senti à vontade De tatuar ele Entendeu? Mas enfim Entrei na beleza da tatuagem Mas deu para entender Mas deu para entender a mensagem Gente, é isso Vençam esse capiroto E quem tiver Precisa trocar uma ideia Cola no Discord Você será muito bem-vindo Fechou? E é isso, gente Deixa o like Se inscreve aí Tomara que vocês tenham gostado Ou não Deixa nos comentários aí E ativa o sininho Valeu É nóis E ativa o sininho E ativa o sininho E ativa o sininho